Como ler a Bíblia faz você ganhar mais dinheiro? Bom, eu sempre falei que a Bíblia é talvez o livro de autoajuda, o livro de riqueza mais importante. Especialmente os capítulos de Eclesiastes, Provérbios, Cantares, Salmos, eles foram escritos por duas das pessoas mais ricas da humanidade, o rei Davi e o rei Salomão. Então, se você conseguir ler nas entrelinhas, tem muito, mas muito insight de negócios e de dinheiro, de riqueza, de mentalidade, de abundância nesses capítulos. Para você que quer se aprofundar um pouco nessas lições bíblicas que você pode trazer para o mundo dos negócios, eu recomendo dois livros. A Mensagem Viva do Cristo, que é uma transcrição dos quatro evangelhos de Jesus Cristo, com uma linguagem muito simples e atual. E o segundo é o livro Todas as Respostas, de Max Geringer. Ele pega versículos bíblicos e comenta termos do mercado de trabalho, mercado financeiro e mercado de empreendedorismo. Eu até escrevi num livro desses aí, foi no Wall Street, tá? Que uma das minhas mentoras é a Folorunchu Alakija. Ela é só a mulher negra mais rica do mundo, ultrapassou a Oprah. E eu perguntei, eu falo assim, se você pudesse me dar um advice, um conselho aí de vida. Eu tinha, sei lá, 23 anos quando eu conversei com ela pela primeira vez. E ela falou, God is about business and business is about God. Entendeu? Reflete aí.